E aí, capopeiros, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer atualizações do que aconteceu no mundo do K-pop Então, vamos lá que a gente vai falar sobre a Nayeon e o Park Jin-won Que está selecionado por um novo dorama Então, vamos lá que tem muito mais notícias Então, vamos lá Então, primeiro vamos falar do A-Pink, né? Que é da Nayeon especificamente Não sei se vocês lembram Lá, alguns meses atrás, né? Se não for semana, se eu não me engano Pra quem não sabe, a Nayeon foi pra YG ano passado Assinou o contrato e tudo mais como atriz, se eu não me engano E com isso, né? Rolou várias adversidades, né? Com a empresa do A-Pink Porque ela não saiu do A-Pink Ela só foi pra outra empresa E com isso, né? A agenda dela não estava batendo E ela não vai participar das promoções, né? Nos programas, mas ela participou do álbum e do MV A YG confirmou isso Mas, um jornalista veio ao público falar O que aconteceu realmente, né? Ele falou que quando ela assinou com a YG Entertainment A empresa falou que era pra ela sair da YG Pra sair do grupo, né? Do A-Pink E ela não aceitou E logo assim que ela assinou o contrato, né? Com a empresa Ela começou a receber vários... Vários... Trabalhos, né? Pra ela fazer E ela só foi adiando Por causa que o comeback do... Do A-Pink Mas o comeback do A-Pink Sempre foi adiado, adiado, adiado E com isso, né? A YG não falou que não dava mar, né? Tomou de trabalho pra ela E esse ano ela não conseguiu, né? Participar das promoções Mas foi isso que aconteceu realmente De acordo com o jornalista Os planos da HYBE Que foi revelado Que eles vão lançar E debutar, né? Três grupos femininos esse ano E que as audições, né? Vão ser por teleconferência E um desses grupos, né? Vai estar incluindo a Minwa Ki A Sakura, né? Vamos falar assim A Kincha Wong Do Aizone É um desses grupos Vai estar incluindo elas, né? E as sub-diárias da empresa A Social Music E a D.O.R. também Tá planejando Pra lançar um grupo feminino Mas não falou quando, né? Mas em relação a B.Lift, né? As trainees, né? Da empresa B.Lift Vai entrar pro programa Do Ailand, né? Vai estar concorrendo Com as meninas, né? Do Ailand Que está programado É pra ir ao ar Em junho Que é Esse programa É em parceria com a Eminet E a Big Hit na Music Que é a empresa do BTS E do TXT Falou que vai debutar Um grupo também, né? Que é o tão esperado Grupo japonês Que ainda não temos Muitas informações, né? Mas se vocês quiserem saber As informações que tem, né? Tem vídeo aqui Que eu já fiz Sobre o grupo japonês E se você reúne, né? Que eu falei lá no ano passado Que Jungbin Que participou do Ailand Ia, né? Provavelmente Debutar num Num grupo da empresa Da empresa Kirtini Entertainment O primeiro grupo da empresa, né? Então Tivemos atualizações E sim Ele vai debutar, né? Nesse Nesse primeiro grupo da empresa Que se chama Black 2 Way Acho que é assim que se fala Que vai ter nove integrantes Que eu vou falar pra vocês agora Que é o Tiki De 1998 O Lois De 1999 O Do Hyuk De 1999 Também O Kyunbin Que é de 2001 O Sinwo De 2001 O Mikai De 2001 O Yu Que é de 2001 Também O Sunjung De 2002 E o Son Dong O Son Dong De 2004 Ainda não tem data de debut Mas sabemos Que ele vai debutar Nesse grupo Finalmente Eu estou tão feliz Por ele E agora Vamos falar Sobre o Parque de Wong Que é o solista Ex-integrante Do One on One Que eu amo ele Gente Ele vai participar De um novo dorama Que ele vai ser protagonista E o nome do dorama É Week Hero Que ele vai ser protagonista E o dorama É baseado No Abitur De mesmo nome E o protagonista Dele vai ser O Jung Sun Jin Que é um estudante Impecável Que parece fraco Por fora Mas carrega Uma força E a maturidade Para lutar Contra a violência Dentro e fora Da escola Eu já amei A sinopse Do personagem dele Parece que ele vai ser Super forte E agora Vamos falar Do Story Kids Que é do True Hasha Que é um trio E eles vão ter O comeback Finalmente Que é com Cantor japonês Que vai ser No dia 21 De fevereiro Está previsto Para ser dia 21 De fevereiro Mas eu estou muito feliz Que finalmente Eles vão voltar Depois de tempos Então foi isso Gente Eu tinha o vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever Até o seu like Me siga nas redes sociais Beijão Tchau Tchau E até o próximo vídeo